Bom, Mari, então vamos começar aqui o nosso bate-papo e tirar algumas dúvidas desses ouvintes maravilhosos e vamos falar desse dia maravilhoso também, que é o dia do aposentado, dia da previdência, enfim. A partir de agora a gente inicia o nosso bate-papo com ela, Olinda Arantes, né? Foi servidora do INSS há 26 anos e hoje é consultora previdenciária da Aposentar Brasil, né? Hoje é dia da previdência, dia do aposentado e a dona Olinda Arantes vai nos tirar algumas dúvidas a respeito dos direitos do aposentado, Mari. Quem é que não quer se aposentar, né? Vai chegando aquela hora da vida que você fala, poxa, tá chegando a minha vez de aposentar. Quando que é a minha hora, né? Tô precisando parar de trabalhar, já fiz algumas coisas, já contribui um tempo, será que eu posso? É isso aí. Vamos dar as boas-vindas pra ela, Olinda Arantes, direto aqui no estúdio da Onda Oeste. Bom dia pra você, Olinda. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Mari. Bom dia aos ouvintes da 100.3 Onda Oeste. É isso aí. Falando desse dia maravilhoso aí, a gente já tem uma pergunta aqui do ouvinte, né, Mari? Temos sim. Manda ver, Gabs. Vamos ver o que os ouvintes estão falando aqui. Foi a menina que perguntou. Gabriel, sobre a pergunta da previdência, eu recebo um salário do meu filho que é cardiopata. Eu gostaria de saber se eu conseguir um trabalho fichada, eu perco esse auxílio. Aqui é a Fernanda da cidade de Pimenta. Bom, ela deve receber, pelo que ela está falando, aquele benefício assistencial para o deficiente. Então, se ela recebe esse benefício, que é o LOAS, né, a LOAS, e ela é do grupo familiar do filho, se ela tiver uma renda formal, com certeza vai interferir, vai aumentar a renda per capita familiar, e ela pode perder, sim, esse benefício. Mas se ela receber esse benefício, às vezes ele é aposentado normal, né, trabalhou, e ela é simplesmente uma curadora dele, por ele ser deficiente, não perde. Vai depender do benefício que ele recebe. Se for o benefício assistencial da LOAS, ela não pode ter renda familiar per capita acima de um quarto do salário mínimo. Entendi. Alguma pergunta, Mari? Então, a gente está falando aqui hoje do dia do aposentado, né? E aí, assim, ó, o trabalhador, no decorrer da vida dele, laborativa, ele contribui para a previdência social, e aí ele se aposenta. Esse é o último direito que ele tem? Ou o INSS ainda tem alguns outros direitos ali que fica meio subentendido que a gente não saiba? Não, não é o último direito. O aposentado, ao se aposentar, ele adquire novos direitos, né? Nós temos aqui o exemplo do aposentado, assim que ele se aposenta, ele pode sacar todo o fundo de garantia que ele tem. O aposentado, que na empresa que eles trabalhavam, ele possuía um plano de saúde, ele não sabe, mas ele pode continuar com o plano de saúde, mesmo depois de aposentado, né? Desde que ele faça essa opção na rescisão de contrato e assuma o pagamento da parte do empregador. Mas ele pode continuar também com esse benefício do plano de saúde. São coisas que a gente não sabe, né? Não faz ideia. Pois é. O aposentado não concordando com o valor de seu benefício, ele pode, a qualquer momento, pedir uma revisão destes valores? Sim, sim. Existem várias opções de revisão. Por incrível que pareça, hoje, em 10 aposentadorias que o INSS concede, 4 estão com erro. Um dos erros, às vezes, caiu os vínculos errados e o aposentado não prestou atenção. Os valores que ele recebeu durante a vida, ele não prestou atenção, são valores que estão abaixo do que realmente ele recebeu. Ele pode pedir uma revisão para incluir ou reconhecer um tempo rural, para incluir ou reconhecer um tempo insalubre, para juntar um período... Para ele juntar uma CTC de um outro regime de previdência. Então, são variadas as revisões que o aposentado tem direito. Então, tem que ser estudado caso a caso. Mas o importante é ele sempre estar atento, porque toda revisão de benefício, ela se expira em 10 anos. Passado 10 anos, já não tem direito mais à revisão. Então, tem que tomar cuidado ali, na hora que chegar os documentos, conferir certinho, né? Conferir certinho. É isso mesmo. E quando, assim, por exemplo, o aposentado que precisa de uma pessoa para realizar as atividades para ele, de um ajudante, ele pode requerer um acréscimo do benefício no INSS? Sim, mas não são todos os aposentados, não. O aposentado que tem direito a esse acréscimo, que é o acréscimo de 25%, é só o aposentado por invalidez. Aquele aposentado por invalidez, que chegou a uma altura da vida dele, ele precisa de uma ajuda de um terceiro para os atos da vida dele básicos, como alimentação, remédio, locomoção, certo? Então, ele pode requerer esse benefício, que é um acréscimo de 25% no seu valor. E essa pessoa, ela tem que ser contratada por esse aposentado? Não precisa, não precisa ser contratada. Pode ser qualquer pessoa, pode ser da família, o cônjuge, os filhos, pode ser até um vizinho, que vai cuidar dessa pessoa e para requerer esse benefício. Muito bom. Olha, e o que é um contribuinte facultativo? Às vezes tem muitas palavras ou termos que a gente, como se diz leigo, a gente não entende ali como é que é todo o contexto da situação. Então, o que seria um contribuinte facultativo? O contribuinte facultativo, ele não exerce uma atividade, uma atividade fixa. Ele está contribuindo com a Previdência para ele ter um benefício lá na frente. A dona de casa, a dona de casa, a dona de casa é um contribuinte facultativo. Pessoas que trabalham, por exemplo, tiram uma licença sem vencimento, elas podem contribuir como facultativo, elas contribuem facultativamente para ter um benefício na frente, mas não necessariamente exerce uma atividade. Nós temos aí o trabalhador rural, que é o segurado especial, aquele pequeno proprietário. O trabalhador rural, o segurado especial, ele não é obrigado a contribuir, mas ele pode contribuir se ele quiser facultativamente. Entendi. Mais alguma, Mari? Então, vamos lá. Hoje, com a reforma da Previdência, quem é o aposentado que pode também receber a pensão de morte ou vice-versa? Todos. Quando da discussão da reforma da Previdência, houve muita discussão a respeito disso, que você fosse aposentado, não receberia pensão. Se tivesse a pensão, não poderia aposentar. Pode sim. Hoje você recebe a pensão e você pode também se aposentar. Ou você é aposentado, você pode receber a pensão. A única alteração que houve com a reforma da Previdência foi que o benefício de maior valor, ele vai ser pago proporcional. Existe aí uma proporção em relação aos valores que aquele segurado vai receber. Entendi. Então, não tem ali uma taxa que, ai, todo mundo vai receber tanto. Isso aí depende do cálculo de cada um. Depende do cálculo de cada um. Olha só, pergunta do ouvinte, ô dona Olinda. Me chamo Vanderlei, mora aqui em Piuí mesmo. E eu queria saber da dona Olinda, antes, sobre uma dúvida que eu tenho. Ele está dizendo que tem 45 anos de idade, porém, já contribuiu 30 anos. E nesses 30 anos, tenho 8 anos de trabalho noturno. E a minha dúvida é, se eu já tenho 30 anos de contribuição e nesses 30 anos tenho 8 anos diurno, será que eu já posso aposentar por tempo de contribuição? Certo. Como se trata de... Basculino, né? Como que é o nome? Vanderlei. Vanderlei. A aposentadoria, por tempo de contribuição para o homem, ela era 35 anos, independente da idade, até 13 de novembro de 2019. Correto? Com a reforma da Previdência, agora são regras de transição que você vai se enquadrar. Então, vai depender onde ele vai enquadrar nessas regras de transição. Quanto ao período que ele trabalhou à noite, ele está considerando esse período insalubre. Tudo bem. Esse aí, ele vai apresentar, tem um documento que é apresentado, qual que era a atividade que ele exercia à noite, se era uma atividade insalubre, que vai ser passada por a Perícia Médica Federal para ver se enquadra ou não na atividade especial. Se enquadrar, ela vai ser convertida em atividade comum, que juntando ao outro tempo dele, com certeza pode dar para o tempo de contribuição. Mas não só porque ele trabalha à noite, quer dizer que a atividade dele é insalubre perante ao INSS. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta de ouvinte aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Mari. Eu gostaria de saber com a Olinda se realmente existe a possibilidade de efetuar uma contribuição de um valor maior e com isso aumentar o valor a receber do benefício. Tipo assim, ah, eu quero fazer uma contribuição de 50 mil reais para ver se eu consigo aumentar. Isso é possível? É a pergunta do Vicente aqui de Piuí. Certo. É o seguinte, existe uma maneira de ser uma contribuição única, que isso está em discussão no STF, parece que vai cair por terra. São as pessoas que contribuíram antes de 94, tem os 15 anos deles antes de 1994, e hoje veio pagando o INSS, pede para desconsiderar esse período que pagou posterior a 94 e ele paga simplesmente uma contribuição no valor maior e ele consegue uma aposentadoria melhor. Isso foi uma brecha que ficou na reforma da Previdência e foi descoberto. Só que agora, como começaram a aparecer vários casos, o próprio INSS recorreu disso e estão sobrestadas essas aposentadorias e o STF está julgando. Certo? O que se acredita é que não vai continuar, porque realmente não faz sentido. Você contribui a vida inteira, depois você pede para desprezar aquele salário mínimo e paga, se chama contribuição única. Você paga uma única contribuição na classe máxima, que é o máximo que você pode pagar, para você ter um benefício melhor. Então, por enquanto, aconteceram casos, sim, mas por enquanto estão todos sobrestados. Então, é melhor você esperar agora até o STF resolver. Exato. Mais uma pergunta do ouvinte. Olá, Gabriel Lamar e tudo bem? Eu gostaria de voltar ao assunto sobre direito do aposentado por invalidez, que não me atende bem. Sou a Conceição, aqui de Pinhuí. Na verdade, ela não fez uma pergunta, só contestou aqui mesmo. Eu gostaria de voltar ao assunto sobre o direito do aposentado por invalidez, que não me entende bem. Que eu não me entendi bem, alguma coisa assim que ela escreveu aqui. Aqui está entende. A gente pode refazer assim a pergunta para ela, que tal? Vamos ver. Bora lá. Quem pode se aposentar por invalidez? Quem são as pessoas e como acontece esse processo? Bom, a aposentadoria por invalidez, ela vem de um auxílio-doença. A pessoa não consegue requerer aposentadoria por invalidez. Ela requer um auxílio-doença. Ela vai ficar afastada pelo INSS. Se a doença for uma doença muito grave, com certeza, isto é verificado pela Perícia Médica Federal, ela pode até se aposentar no primeiro requerimento de auxílio-doença, mas isso é mais difícil de acontecer. Então, ela vai ficar afastada pelo INSS, vai fazendo perícias constantemente, se afasta por seis meses, um ano, dois anos. Nós temos clientes que já estão afastados há cinco anos e ainda não se aposentaram. Então, a aposentadoria por invalidez, ela depende da perícia médica. A perícia médica do INSS é que vai avaliar se aquela doença daquela pessoa não tem mais reversão e aí sim conceder uma aposentadoria por invalidez. O que o aposentado por invalidez tem o direito, talvez seja isso que ela está perguntando, é a questão do benefício, o valor. Porque o valor, às vezes, ficou baixo, porque é uma aposentadoria mais antiga, já está aposentado faz tempo. Mas, se ela aposentou ali, ela pode verificar se ficou erro. Ela pode pedir uma revisão se foi erro de cálculo. Isso ela tem o direito, tem o direito também do acréscimo de 25%, se é uma pessoa que já está precisando de ajuda de um terceiro, talvez seja isso a pergunta dela. Então, respondida a pergunta. Muito obrigada por você participar também, viu, Conceição? Muito bem, olha só, eu já estou velhinho, já chegou a hora de eu dar a entrada nos papéis, já quero aposentar, já quero ficar por conta do governo. Ou então por minha conta mesmo, de contribuição ali. Tá bom, deem a entrada nos papéis. Quanto tempo até eu receber o primeiro salário da aposentadoria? Bom, hoje a média de aposentadoria está em média de seis meses, mais ou menos, para chegar ao resultado. O INSS, por lei, ele tinha 45 dias para decidir um benefício de aposentadoria. Mas como a gente sabe, né, a gente vê na mídia aí, mais de dois milhões e meio de benefício parados dentro do INSS, o Ministério Público atuou o INSS e fizeram um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. O Ministério Público, para a aposentadoria, deu um prazo agora de 90 dias para o INSS. Mas, infelizmente, muito difícil uma aposentadoria sair em 90 dias. A média que nós temos é média de cinco, seis meses para uma aposentadoria, principalmente urbana. A rural ainda costuma demorar um pouquinho mais. A demanda é muito grande, né? Demanda muito grande, falta de servidores, né? Porque o INSS está muito desfalcado o servidor. A Covid acometeu vários servidores, né? E eles estão, assim, bastante estressados. A gente sabe disso, eu sei, porque eu trabalhei lá dentro muito tempo. É muita meta, é muita cobrança. E é o ser humano, né? O ser humano não é uma máquina, né? É tudo analisado, tem que ser nos menores detalhes. Eles respondem, né? Têm a responsabilidade. Então, realmente, é muito difícil. Tenho mais uma pergunta de um ouvinte aqui, falando assim. Gostaria de saber se eu posso me aposentar por ter três empregos. Eu tenho carteira assinada em duas empresas e sou funcionária do Estado. Sim, ele pode se aposentar. Com certeza, ele vai se aposentar nos dois regimes de previdência. Que a carteira assinada vai ser o regime geral, que é o INSS, né? E no Estado, ele vai aposentar pelo Estado. Porque o regime do Estado é o regime do IPSENG, é estatutário. Então, ele vai ter duas aposentadorias, sim. O regime próprio de previdência e INSS e o regime estatutário, que é o IPSENG do Estado. E ela pode se aposentar nos três, mesmo nos dois que sejam sem ser estatutária? Não. O serviço dele do Estado, ele vai aposentar no Estado. Os dois que ele tem carteira assinada, é uma aposentadoria só. Vai gerar uma aposentadoria só. Uma aposentadoria. E o que vai melhorar para ele é o valor do benefício, que vão juntar os dois valores que ele recebe. Ah, entendi. Boa. E eu quero agradecer aqui a Rosana Xavier, que essa pergunta que eu fiz para você agora há pouco, foi ela que enviou aqui. Eu só fiz um embasamento para fazer a pergunta. Então, Rosana, um abraço para você, viu? Está na cidade de Arcos acompanhando a nossa programação, acompanhando o nosso bate-papo aqui. Ainda em relação à pensão por morte, a pessoa que recebe a pensão por morte do cônjuge, se casar novamente, ele perde a pensão? Como é que funciona? Isso. Isso é uma pergunta muito frequente. Antigamente, realmente, se a pessoa, o viúvo ou a viúva recebia a pensão, se casasse novamente, ele perdia a pensão. Mas a lei já mudou faz tempo. Não sei precisar, mas já faz tempo. Não perde. Então, o viúvo ou a viúva que quiser se casar, pode casar tranquilamente. Não perde a sua pensão. O que acontece? Ele só não vai ter mais duas pensões. Porque casou novamente, o marido ou a esposa venham a falecer de novo, ele pode pegar outra pensão? Não. Ele pode optar. Se a primeira pensão que ele recebe é um valor menor do que o do segundo cônjuge, ele pode optar pela segunda pensão e excluir a primeira pensão. É, não vai achando que vai acumulando pensão aí, não é acumulativo, não. Já teve. Antigamente, já teve. Já teve. Já podia acumular, sim. Hoje, não. Bom, é isso aí, pessoal. Conversamos aqui com a Olinda Arantes, né? Ela que trabalhou lá no INSS, trabalhou um tempo por lá, uns 26 anos. Hoje, faz parte aqui, né? É consultora e faz parte da Aposentar Brasil. E a Aposentar Brasil faz ali um... todo o processo para quem quer aposentar. Ela dá uma assessoria, né? As pessoas que querem requerer benefícios, que querem pedir revisão de seus benefícios, alguma manutenção em seu benefício. Então, a Aposentar Brasil está aqui para assessorar o cidadão no requerimento de seus benefícios perante o INSS. E onde é que fica a Aposentar Brasil, em Piu? Fica na Rua Bossué Costa, 177, no centro. Tá certo, então. É isso. Hoje, a gente falou aqui a respeito da Previdência. Esse assunto é um assunto muito amplo, né? Dá para a gente... um leque muito aberto aí de informações. Nossa, dá para fazer um mês de programa sem repetir nenhum assunto. Dá para fazer uma série aqui. E todo mundo tem essas dúvidas, né? Porque quando sai alguma coisa, assim, sobre reformas, sobre não sei o quê, geralmente a gente não tem esse assunto esmiuçado, assim, de uma maneira fácil e que você entende de uma primeira vez que você lê. Ele é um processo demorado. Então, assim, foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada, viu, pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Ainda tem mais uma pergunta aqui do ouvinte. Só para a gente fechar, ô, Linda. A menina está dizendo aqui... Bom dia a todos. Minha mãe conseguiu benefício por invalidez, pois deu AVC no ano passado, enfim. Como saber o dia da próxima perícia? Não, se ela está aposentada por invalidez, o INSS convoca. Ele costuma convocar de dois em dois anos. Não é uma coisa muito correta. Se ela ainda estiver de auxílio doença, fazendo aposentadoria, ela tem que olhar dentro do aplicativo do meu INSS até quando a mãe está afastada para ela marcar uma perícia 15 dias antes, não deixar passar. Tá certo, então. Linda, eu fico muito feliz de você poder abrir um espaço na sua agenda e fazer essa visita para a gente e sanar algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes e nossas dúvidas também, né, Omari? Afinal de contas, quem não quer aposentar, né, Gaby? É isso aí. Então, a gente fica muito feliz de receber você aqui no nosso estúdio multiplataforma. As pessoas que perderam aqui a entrevista vão poder acompanhar na íntegra através do nosso site e também das nossas plataformas. É isso mesmo. Se você perdeu a... Não tem problema. Se você quer rever aquela parte que talvez você não tenha entendido direito, volta lá, vai no nosso YouTube, vai no nosso site, que vai estar tudo lá, bonitão, prontinho para você reassistir. Olinda, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Onda Oeste, pela sua visita. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição. Quando precisar, estou aqui. Obrigado.